O psicopedagogo estuda como o indivíduo aprende e tudo que pode intervir, interferir nesta aprendizagem. Então o psicopedagogo não estuda só a pedagogia, a psicologia, mas também estuda a psicanálise, neurociência e vai longe, pois eu tenho que entender o ser humano, a criança, o indivíduo que está aqui comigo. E o indivíduo não é só o formal, mas tem o cognitivo, tem o emocional. Então o psicopedagogo ajuda o indivíduo, a criança, a aprender e como ele aprende. E se tiver defasagem, nós vamos nas habilidades necessárias para desenvolver de acordo com o esperado para a idade. Então Vinícius e Ana, não existe aquela máxima de cada um tem o seu tempo. Isso eu já estou causando uma polêmica aqui. Não existe isso de cada um tem o seu tempo, cada um tem uma dificuldade onde necessita desenvolver. Então se está de acordo com o marco do desenvolvimento, previsto que a criança já saiba fazer XYZ e não conseguiu ainda, então liguem a anteninha, pois é necessário investigar. Então Vinícius e Ana, a psicopedagogia atua em três vertentes bem amplas. A primeira, precoce. Sim, eu trabalho, psicopedagogo trabalha com estimulação precoce. O segundo grupo, o período de avaliação, para ver realmente as habilidades que a criança já adquiriu e as defasagens e depois as intervenções, que após a avaliação, um psicopedagogo junto com a escola, com a família e toda, né? A equipe, o núcleo que a criança atua, intervém nas inabilidades, nas defasagens que a criança ou o indivíduo possui. Então de uma maneira bem sucinta, é assim que o psicopedagogo pode auxiliar o seu filho. Agora, sabe o que eu tenho ouvido muito? A questão do foco, a minha maior queixa aqui é foco e a desatenção e a hiperatividade. E vocês, Ana e Vinícius, é a maior queixa que vocês ouvem por aí também? Foco. Com certeza, com certeza. Inclusive é perceptível. Eu sou sempre também em contato com jovens, então durante algumas capacitações, o Vinícius, né? Que tem aí o clube de exatas. Então a gente consegue ter essa percepção, mas eu também estou junto com ele. Foco é uma das principais queixas aqui.